Esta é a Catedral de Uppsala, é a principal igreja da Suécia, mesmo não estando na capital Estocolmo. A construção dessa igreja foi feita exatamente no local onde o rei Éric da Suécia foi decapitado. Pela importância histórica do rei Éric, inclusive na área religiosa, ele foi considerado um santo e inclusive nomeado como o padroeiro da Suécia. Éric viveu e morreu no século XII, esta igreja começou a ser construída no século XIII, mas só foi concluída em 1435. Mas até hoje ainda é a maior igreja entre todos os países nórdicos. A reforma protestante na Suécia começou em 1527, mas só foi oficializada de fato em 1593 e isso tem muito a ver com esse local onde a gente está. Foi aqui em Uppsala que aconteceu uma reunião entre bispos, sacerdotes e outros representantes da sociedade, onde foi decidido definitivamente que a Suécia deixaria a igreja católica romana e se tornaria uma igreja evangélica luterana. Fisicamente também algumas coisas mudaram depois dessa decisão. Por exemplo, essa igreja foi sendo ampliada ao longo dos anos. E lá dentro foram retirados vários altares relacionados à igreja católica e também foi criado um púlpito, onde os sacerdotes faziam a pregação. E ali desse púlpito, como ele fica no alto, as pessoas podiam enxergar melhor o sacerdote e também ouvir melhor ele. E a cidade de Uppsala, onde fica essa igreja, não é a principal nem em termos econômicos, nem em termos populacionais. Mas é uma das mais importantes para a Suécia, justamente porque a sede administrativa da igreja é também um local onde fica uma universidade relacionada a essa igreja e principalmente onde fica a principal catedral. E dentro dessa igreja, muita história é exibida para o público que passa aqui. Por exemplo, o túmulo do rei Gustavo Vasa. Ele que era o rei justamente na época da transformação da Suécia, saindo da igreja católica e partindo para a igreja luterana. E nesse período de lembrança da Reforma Protestante, em comemoração aos 500 anos, uma exibição especial acontece na igreja, onde está sendo mostrada, por exemplo, a Bíblia, a primeira que foi traduzida para o sueco e que foi lançada em 1541, justamente a pedido do rei Gustavo Vasa. Mesmo quase 500 anos depois da Reforma Protestante e do fato de essa igreja ter passado por várias transformações ao longo desse período, inclusive transformações arquitetônicas, ainda é possível ver traços bastante marcantes de que um dia essa igreja foi católica.